Sem sair do forró, que é a nossa essência, vamos assim ó Amém Preciso segurar essa onda, que quer me afogar Preciso segurar essa onda, que quer me afogar Foi no beijo que a morena me deu, foi no beijo que a galega me deu Foi nesse beijo que aconteceu, foi no abraço que a morena me deu Foi no abraço que a morena me deu, foi nesse beijo que aconteceu Menina bacana que rola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor, vem me namora sempre Estou perdido de amor, vem me namora Vem com o trio, chega Aê, que espetáculo! É muito bom, trouxe o real, é bom demais Meninos, mais uma vez, muitíssimo obrigada Vamos reforçar o convite para o show de hoje Se tiver mais shows no final de semana, por favor, digam também Ah, esse final de semana tem cinco shows, mais quatro são particulares Hoje, para quem quer ver a gente, é o dia Então tem que ir hoje, tem que correr hoje Lá no Vila Universitária Amanhã a gente está no Picanha 200, lá em Campina Grande Isso, estamos voltando lá Galera de Campina Grande, vamos comparecer lá Então hoje Vila Universitária, a partir das oito da noite com o Daniel Meio de amanhã Campina Grande É, vai lá no Instagram da gente, você que não conhece Ou que quer acompanhar a nossa agenda Arroba Trio Surreal Você vai ficar por dentro da nossa agenda Onde é que a gente está tocando, fazendo a nossa bagunça Beleza, então vamos fazer o seguinte Eu vou dar um recado para quem está em casa Volta para cá para a gente ir para o intervalo ao som de vocês Pode ser? Pode ser?